E daqui a pouquinho rola a bola aí entre Flamengo e Palmeiras, partida aí pela Copa do Brasil e na chegada aí da delegação, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras aí, foi perguntada sobre o interesse do Verdão em Gabigol. Veja aí o que a presidente do Palmeiras falou sobre o interesse aí no atacante. O Navarro, o Igor Rodrigues, que serão os nossos apresentadores lá no campo, tem dois grandes nomes da história de Palmeiras e Flamengo e o André Hernan acaba de receber a presidente Leila Pereira, ou seja, o Palmeiras tá na casa, André! Tá na casa e aqui ó, Anderson Baus, jogadores do Comissão Técnica chegando por aqui. Ó, Leila Pereira tá aqui ao vivo com a gente. Desculpa te pegar assim de surpresa, Leila. Me tocou de surpresa. Boa noite pra você, obrigado por sempre atender a gente aqui no Amazon Prime. Prazer. Como é que tá o coração da torcedora do Palmeiras hoje pra esse jogo, que é um jogaço, né? Claro que sim, claro que sim. Olha, André, a gente se prepara pra jogos, não é? Como esses. Então, eu estou tranquila, ansiosa, claro. Não é, mas nós estamos preparados. Eu tenho certeza que vai ser um grande espetáculo. Em relação ao time, muitos desfalques, é claro que esse é um assunto para a Comissão Técnica. Mas eu imagino que isso te preocupa também, né? São jogadores importantes fora. Não me preocupa. Olha só, é um jogo grande, sabe? Nós estamos preparados. Todos os nossos atletas são experientes, sabe? E eu confio na nossa Comissão Técnica, confio em todos os nossos jogadores. Faremos o melhor possível. Vai ser um grande espetáculo. Leila, agora vai ter que falar. É uma coisa, eu fiquei com muita, assim, dó, porque são dois grandes times. Eu acho que a gente poderia, esse jogo poderia ter sido um pouco mais pra frente, sabe? O sorteio não foi legal. Pelo futebol, sabe? Que são dois grandes clubes e, infelizmente, um vai ter que sair. Não é? Então, é isso que me deu um aperto no coração por causa disso, sabe? Podia ser um pouquinho mais pra frente. Você falou em aperto no coração. Eu quero saber se vai dar um aperto de mão no Gabigol hoje. Não, não só no Gabigol, em todos os atletas. Claro que sim. Com caneta ou sem caneta, né? Sabe? Mas o aperto de mão mais apertado foi no nosso elenco. Nós estamos preparados. Vai ser um grande jogo. A relação de vocês é muito boa. Você sempre cumprimenta todos os jogadores e não é diferente com o Gabriel, né? Eu costumo dizer que a nossa rivalidade sempre é só dentro de campo. Fora de campo é um respeito, assim, total com os atletas, com os torcedores. Eu acho que é por isso que respeitam bastante o Palmeiras, por causa... As pessoas veem esse carinho que eu tenho com todos os torcedores. Da mesma forma que nós somos apaixonados pelo Palmeiras, os outros torcedores são apaixonados também pelos seus clubes. Então, a rivalidade sempre, sempre, é só dentro de campo. E essa responsabilidade é de nós, dirigentes. Não é de colocar na cabeça do torcedor que nós temos que estar sempre querendo espetáculos melhores e maiores. E a gente consegue isso, sendo dirigentes responsáveis. Obrigado, Leila. Obrigado por atender a gente aqui. Bom jogo pra você. Gabigol passou, lembrando que o Flamengo tá aquecendo desse lado do campo, o Palmeiras do outro lado. A direção do Palmeiras, evidentemente, fica do lado onde o time está aquecendo. Gabigol, iria passar por aqui como poderia passar, deu a volta por trás, foi até a Leila Pereira e deu um beijinho pra cumprimentar, um beijinho no rosto pra cumprimentar a Leila. Não houve diálogo, a gente tá vendo a imagem aí. Não houve diálogo, apenas o Gabigol chegando, cumprimentando com um beijo no rosto da presidente, falando boa noite, bom jogo. A Leila respondeu boa noite, bom jogo e ele saiu correndo pro vestiário. Então, teve o contato, teve o cumprimento, como a Leila disse que iria cumprimentar o Gabigol e todos os outros jogadores que fossem falar com ela. Nenhum outro do Flamengo foi falar, eu tava observando aqui, mas o Gabigol foi lá dar o boa noite.